Jogando, foda-se! Super Mario 360 S! Eu acho que é o do meio mesmo, cara. Acho que o carteiro cósmico estava correndo. Tá, é o de trás. Não é a meiuca. É a meiuca de trás. De trás. Tá lá. Hum? Ah, ó. Ah, é a sequência maluca. Tá lá, aí eu... Será? Eu acho que é. Acho que é. Não, é. Porra, carteiro cósmico! Trás. Esquerd. Esquerd. Esquere... Ah, eu acho que isso aí vai matar água. Qual que é o sentido disso, mano? Eu não sei, mas eu acho que vai. Se liga. Nossa, vai mesmo. Nossa, a fase virou jogável, velho. Nossa, olha o efeito da água descendo. Esse jogo saiu em... Mano, esse jogo... Esse jogo saiu antes de... Ai, meu Deus, pelo amor. Não quero mais, velho. Não quero mais, velho. Tchau, vamos lá. Tchau, 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 tchau.